Fizemos aqui uma visita às instalações da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, tanto com o senhor presidente da Câmara Municipal, com a direção no sentido de vermos as obras que de facto apoiámos, quer em termos da divisão de esporte, quer em termos da divisão da cultura, das obras que fizemos aqui nesta coletividade. Tem sido a panágio, portanto, da Câmara Municipal social, o apoio às nossas coletividades, às coletividades centenárias e não só, portanto, a todo o movimento associativo do nosso concelho. Todas as obras de fundo que foram realizadas no edifício, em melhoramentos, em toda a sua estrutura, não fora a Câmara Municipal, não havia qualquer possibilidade. Esta é a segunda intervenção que a Câmara Municipal faz grande aqui na Sociedade Filarmónica Operária Amorense e preparámos o Solanobre de uma tal forma que hoje realmente é um ex-libres aqui da casa, com ótimas condições, onde a nossa banda de música ensaia, onde se fazem realmente eventos importantes. Mesmo em pandemia, nós mantemos a banda de música em funcionamento, queremos ter no sábado que vem dia 19 um concerto de sala fechada filmado para apresentação posterior, mantemos algumas atividades como é o taekwondo, como é o judo, danças de salão, como temos hip-hop, enfim, várias modalidades da área cultural também em funcionamento e com muito menos atletas do que esperaríamos, mas continuamos a funcionar. Portas abertas, pensamos que é para isso que as coletividades devem existir. Tivemos também, na parte final, uma reunião, portanto, com a direcção, no sentido de vermos outras prioridades, para além daquelas que já estão concluídas e foram muitas, um investimento, portanto, bastante avultado, não só no Salão Nobre, como no Passadiço, na Escola de Música. É a nossa matriz estar junto daqueles que efetivamente muito respeitamos, muito consideramos, que são os homens e mulheres do movimento associativo, que fazem um trabalho voluntário nevo e com o qual nós aprendemos muito e que são os nossos parceiros.